Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na Schillagfest, que é uma festa alemã da minha cidade e eu vou mostrar pra vocês todo o preparativo de uma das candidatas, o nome dela é Bruna Streit ela tirou em terceiro lugar, eu queria que ela tivesse ganhado em primeiro, né? Tem a rainha, a primeira princesa e a segunda princesa, ela ganhou em terceiro lugar como a segunda princesa com certeza ela mereceria ganhar, ela tava linda, ela é linda e com toda a produção que a Bruna Landa fez, que é uma amiga minha fez toda a produção de maquiagem, penteado e ainda com a Suelen, que fez todo o traje dela ela tava perfeita, super legal, essa parte assim tradicional da cidade e como minha cidade é germânica, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é essa festa Vamos lá? Música 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 Vlog de viagem Ah não, viagem não, porque a gente tá em São Beto do Sul, Santa Catarina a cidade onde eu moro Gente, então, esse foi o vlog que eu fiz, vlog não, né? porque mais eu mostrei a preparação da Bruna pra vocês que ficou maravilhosa, que é a minha rainha e não princesa ela é linda, claro que eu não conhecia as outras participantes elas com certeza foram merecedoras mas a Bruna, claro, era a minha preferida porque ela é muito querida a Eva Doce fez um trabalho super legal que patrocinou ela a Bruna Alanda também, a Pam Machado então, gente, esse foi o vlog, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre essa festa germânica que acontece aqui na minha cidade qualquer dúvida sobre a festa, qualquer coisa, deixem aí nos comentários se gostaram, por favor, se inscrevam no meu canal que tá cheio de tutoriais de maquiagem e penteado feitos com muito humor pra vocês se inspirarem coloquem legalzinho aí pra mim, que me gostou desse tipo de vídeo pra quem quer que eu faça mais vídeos assim e vejo vocês no próximo vlog ou no próximo vídeo, não sei beijos, tchau, tchau mostre Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau